Vamos falar agora sobre os protestos bolsonaristas nas portas dos quartéis e eu trago a apuração para vocês. Tem divisão no governo eleito sobre como resolver esse problema. A área política defende a retirada dos manifestantes. Primeiro, por uma via negociada, conversando com as lideranças locais e tentando fazer esse pessoal sair. Se não funcionar, discutir a utilização das forças. Algumas conversas já estão ocorrendo e a esperança é que o pessoal saia com a chegada das festas de fim de ano, mas a posse de Lula pode estimular algum tipo de manifestação. Já a área da defesa e as forças armadas são contra dar um prazo para a retirada do pessoal e acham que não é papel do exército fazer isso, que não faz sentido imagens do exército retirando brasileiros como uma espécie de confronto com os brasileiros. Dizem que a segurança caberia à polícia militar, que teria que vir uma ordem dos governadores. Mas aí temos vários problemas. Aquela é uma área, né? As áreas logo em frente aos quartéis são áreas do exército. A ordem que viria dos governadores para a atuação da polícia militar. O que acontece se o governador é de oposição? E agora vou jogar este assunto para o nosso debate. Começo com o ministro Cardoso. Ministro, qual é a sua avaliação? Como retirar e se é preciso retirar os manifestantes que estão na porta dos quartéis? Bom, eu vou primeiro partir de uma premissa de análise. Eu acredito que essas manifestações são democráticas, inconstitucionais e abusivas. Nós não podemos confundir liberdade de expressão e liberdade de manifestação com ameaças ao Estado de Direito. O Estado de Direito admite tudo, a pluralidade, a liberdade de expressão, etc. Mas não há direitos ilimitados. O Estado de Direito não pode admitir, como nenhuma democracia no mundo pode admitir, aqueles que lutam contra a democracia. No fundo, é uma avaliação como se fosse a legítima defesa de um ser humano. O homicídio é proibido, matar é proibido, mas se alguém vem me matar, eu posso reagir. Esta é a ideia da legítima defesa que fez com que os Estados democráticos tivessem leis, regras, inclusive o próprio Estado de Exceção incorporado na Constituição, medidas que evitassem esse tipo de coisa. Ora, essas medidas, portanto, são inconstitucionais. Eu não posso defender uma intervenção militar, eu não posso defender o fim de uma democracia, eu não posso atacar uma eleição legítima reconhecida pelos órgãos judiciais. Então, portanto, isto é ilegal. Como agir? Eu, pessoalmente, acho que isso só vai acontecer a partir da pós-novo governo. A inércia do presidente Jair Bolsonaro é total. Não se sabe se o silêncio dele é uma crise pessoal, se é uma conivência com isso, se é uma desaprovação. Eu nunca vi um governo silenciar da forma com que silencia Jair Bolsonaro hoje. É uma situação absolutamente anômala. Então, eu acredito que só com a pós-novo governo é que isso vai se resolver. De que forma? Primeiro, com o diálogo. Eu acho que tem que haver diálogo, tem que mostrar às pessoas. Acabou, a eleição acabou, vamos para lá. Não acho que as Forças Armadas também devessem atuar. Vamos fazer uma negociação. Agora, a persistir, não é só a força, mas eu acho que a apuração criminal, inquéritos, tem que ser realizada contra essas pessoas com base na legislação que hoje foi incorporada ao Código Penal. Ou seja, há limites. O Estado Democrático de Direito, ele tolera a liberdade de manifestação, mas não o abuso e não a tentativa de violentá-lo e colocá-lo por terra. O ministro trouxe uma série de pontos que eu vou separar para a gente tratar. E, Samanta, o primeiro que eu queria tratar com você é essa divisão que a gente assiste, e na minha apuração isso ficou muito claro para mim, dentro do governo eleito, entre a área política e a área militar, a área da defesa, sobre como agir. Por que esse pensamento tão distinto, na sua opinião? Eu acho que essa distinção de pensamentos leva muito em consideração o próprio papel das Forças Armadas. Pelo que eu tive conhecimento, parece que o novo ministro, José Múcio Monteiro, é contrário que as Forças Armadas retirem essas pessoas de frente ali, dos quartéis, porque não é papel das Forças Armadas fazer isso. As Forças Armadas têm que cuidar da defesa da nação. A grande dúvida, digamos assim, o limbo jurídico, é porque aquela área é uma área das Forças Armadas, e se a Polícia Militar, que cuida da segurança pública, teria competência para atuar isso. E quem teria que convocar a Polícia Militar, no caso, é o governador de Estado, que é o chefe da Polícia Militar. Então, a gente tem esse embate aí entre uma visão das Forças Armadas e uma visão política que entende que esses manifestantes têm que sair de frente do quartel. Mais uma vez, com todo o carinho que tem o ministro, eu vou discordar dele com relação ao direito de manifestação dessas pessoas. Eu entendo que se as pessoas estão lá, de maneira pacífica, defendendo uma ideia, isso é assegurado pela Constituição e pela própria lei que estabelece os crimes contra o Estado Democrático e Direito. Ela coloca que se a manifestação é pacífica, sem uso de armas, elas têm todo o direito de estar lá. Eu acho que, com o tempo, esse movimento vai, por si só, se dissipar. Mas não vejo como uma coisa democrática retirar essas pessoas. Eu acho que isso faz parte da democracia, posicionamentos contra os mesmos, posicionamentos antidemocráticos, desde que estejam sendo feitos de maneira pacífica. Até porque essas pessoas que estão lá acreditam numa interpretação do artigo 142 da Constituição. Então, eu sou favorável que elas continuem lá e o tempo passando, o novo governo assumindo, isso naturalmente vai se dissipar. É que o ponto que o ministro coloca é que as manifestações pacíficas, elas são possíveis de acontecer, mas você não pode fazer uma apologia ao crime, qualquer crime que seja. Agora, Hélio, o ministro levantou um outro ponto, que eu acho que é muito interessante para a sua análise, da omissão de Jair Bolsonaro. Ele ainda é presidente, ele não se manifesta sobre isso. Ele falou apenas uma vez, desde que duas vezes, ele falou um pouquinho numa coletiva de imprensa e depois falou na sexta-feira, antes da diplomação de Lula, em nenhum momento ele pediu para essas pessoas saírem. Por quê? Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu concordar, Raquel, com a Samanta, concordo intelectualmente. Se é uma manifestação pacífica e as pessoas estão pacificamente defendendo uma ideia, na minha opinião, é antidemocrático calar essas pessoas, retirar essas pessoas. Isso é um ataque à democracia, porque é uma defesa de uma ideia. Isso aí, para mim, é ponto pacífico, está defendido na Constituição, concordo integralmente com a Samanta. O que está havendo é uma tentativa de intervenção política, que são adversários do governo que está eleito, por isso que eles querem tirar essas pessoas de lá. Agora, sobre o presidente Bolsonaro não se manifestar, ou não pedir para essas pessoas saírem e tal, O que eu acho que isso acarreta é que está se criando um vácuo de liderança, vamos dizer, no espectro político que o presidente Bolsonaro atua. E não existe vácuo na política. Então, portanto, essa ausência do presidente Bolsonaro vai fazer com que outras pessoas ocupem esse espaço e façam essa liderança desse espectro político. Stefan, vou jogar um outro ponto dessa discussão para você. Essas pessoas que estão... Depois, se eu me deixe fazer uma rápida pergunta aos meus dois colegas de mesa? Ah, por favor, ministro. Porque a premissa deles é de que manifestação pacífica pode ser feita sempre, mesmo que se apregue uma prática criminosa. Faço uma pergunta que é a seguinte. Se houvesse uma manifestação hoje defendendo o extermínio dos judeus na porta de qualquer lugar, com pessoas com suásco e bandeira de Adolf Hitler, vocês acham que isso não seria crime? Quem quer responder primeiro? Vocês acham que manifestações livres e pacíficas defendendo qualquer coisa pode ser aceita numa democracia? Eu respondo, não. O que ofende a democracia não pode ser aceito por ela. É um princípio básico do próprio Estado de Direito. Aliás, a professora Samanta vai me concordar, vai lembrar de Lawenstein, quando falava da democracia militante. Ou seja, há limites. Qual é o limite? Eu não posso permitir que pessoas ataquem a democracia para destruí-la. E o que as pessoas estão fazendo? Defendendo intervenção militar para destruir a democracia para impedir a aposta de um presidente eleito. Isso é crime. A provocação do ministro é válida. Ele questionou vocês dois se seria então válido que alguém fizesse uma manifestação pedindo o extermínio dos judeus. Quem quer começar? Samanta? Foi interessante esse exemplo que o ministro citou, porque a Suprema Corte Americana já enfrentou uma questão exatamente sobre isso. Onde um grupo de neonazistas queria fazer. Mas os Estados Unidos e a Alemanha têm duas visões diferentes sobre esse assunto. Os Estados Unidos dão uma prevalência muito maior à liberdade de expressão e entendem que o Estado não pode censurar o que o cidadão pode ou não falar. E quando a Suprema Corte Americana foi provocada, se poderia haver uma manifestação neonazista numa cidade onde havia sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, a Suprema Corte disse que se isso ocorresse de maneira pacífica, a manifestação iria ocorrer. E o que foi mais interessante, a manifestação não ocorreu porque a sociedade se colocou contra a manifestação. Então, é a posição do Estado de deixar que a sociedade defina o qual ideia ou não deve prevalecer. E na Alemanha? A Alemanha? Como foi a decisão? Eles têm um histórico muito grave em relação a essa questão. Justamente, por todo o histórico da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha criminaliza. A gente tem até no Código Penal, com pena de cinco anos de reclusão, a proibição da teoria do revisionismo. Ou seja, ninguém pode negar a existência do holocausto ou falar do holocausto ou convocar. Isso é criminalizado dentro do direito alemão. Então, a gente tem duas correntes bem diferentes no mundo no que diz respeito à liberdade de expressão. E a jurisprudência nossa do STF, ela é oscilante no que diz respeito à liberdade de expressão. Uma hora ela dá prevalência, com o voto da ministra Carmel Lúcia. Cala a boca, já morreu, quem manda na minha vida sou eu. E no outro, ela estabelece a censura. O que eu vou discordar mais uma vez do querido ministro, é que essas pessoas que estão ali na frente do quartel, elas têm uma interpretação do artigo 142 que só poderia ser tomada no caso se um dos chefes dos três poderes convocasse as Forças Armadas, o que parece que não vai acontecer e não vai existir. Então, eles não entendem isso como golpe. Eu não vejo isso como ameaça desde que isso ocorre pacificamente, porque eu não acredito em democracia sem liberdade. Claro que a gente está falando em liberdade com responsabilidade. Samanta, mas tem cartazes... Só um minutinho, só um minutinho, ministro. Tem cartazes a favor do golpe militar, SOS, Forças Armadas. Eu vou passar a palavra para você, Estefan, rapidinho. Eu já estou com uma pergunta engatilhada para você. E antes de deixar o ministro falar de novo, eu só vou colocar o Hélio, porque ele precisa responder a provocação do ministro sobre os judeus. Hélio. É, não, eu concordo com o ministro que quando há uma ameaça iminente, como é uma proposta de extermínio, como ele mencionou, isso é automaticamente um crime, não se discute isso. Tudo que envolva uma ameaça, que seja clara, presente, que possa ocorrer naquele momento, não tem a menor dúvida, isso é crime, isso não é um discurso aceitável, isso é uma ameaça. Então, agora, é muito diferente você defender uma ideia. Defender a legalização de drogas, defender que as Forças Armadas intervêm para ajudar o brasileiro, tudo isso são defesas de ideias. O problema de se criminalizar a opinião que nós, pessoalmente, consideramos inaceitável, a gente não gosta, a gente acha essa opinião chata e tal, é que essas opiniões vão para o subterrâneo. E no subterrâneo elas crescem. É muito melhor que todos nós saibamos quem tem oposições ruins, absurdas, para que a gente possa endereçar essas pessoas e mostrar, olha lá, essas pessoas defendem um troço absurdo. Quando você vem com essa coisa da censura, você está aí sim violando a democracia, um princípio democrático fundamental. E esse ataque que a esquerda, PT, o novo governo querem fazer a quem faz manifestação pacífica, é justamente dessa natureza. E é por isso que a gente tem que ser contra. Ministro, eu já vou dar a palavra para o senhor. É que eu preciso botar o Estefan na conversa, porque ele está quietinho há um tempão. E eu tenho a provocação perfeita para ele. Estefan, essas pessoas estão aí há muito tempo, desde outubro. Muita gente perdeu o emprego, a gente não sabe mais direito como é que elas estão vivendo. E a apuração que eu fiz junto a quem está investigando esse assunto, é que é muito importante chegar nos financiadores. Tem gente financiando para esse pessoal estar na porta do quartel. Na sua avaliação, como é que funciona esse tipo de apoio econômico? Qual a relevância de chegar no financiador? Mais do que em quem está ali. Às vezes a gente vê nas imagens, às vezes tem gente adulta, mas também tem idoso. Qual a importância de chegar em quem financia? Acho que o ponto é excelente. A gente sabe que é daí que se sustentam essas manifestações. A discussão agora é, sendo legal ou ilegal, o financiamento em si não vejo como um problema, sabendo se é ilegal ou não aquela manifestação. Tendo isso como um ponto, o financiamento obviamente se torna muito mais relevante. Mas todas as manifestações ou movimentos sociais, de alguma maneira, têm uma ajuda financeira por trás. Os próprios sindicatos trabalharam muitos anos financiando manifestações públicas de rua. A gente vê até hoje bandeiras e camisetas. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente discutir o que está sendo discutido, que é realmente se é legal ou não. E aí eu até colocaria dois pontos aqui. Primeiro, sendo um pouco pretencioso, de querer dizer, como se estivesse falando pelo mercado, porque realmente eu não estou, porque o mercado a gente já viu que é bastante heterogêneo. Mas os investidores estrangeiros e o mercado em geral estavam muito preocupados com o pós-eleição, com a questão da passagem de governo, se a democracia seria respeitada durante o período de transição. E até os movimentos de preço dos ativos, Bolsa, câmbio, refletiu muito isso. O investidor estrangeiro não veio pós-eleição do presidente Lula imediatamente, porque ficou um pouco dessa dúvida. O que a gente vê agora, chegando no final do ano, é que o presidente já foi diplomado, o presidente que está saindo, Bolsonaro, silencioso ou não, mas não fez nenhum movimento na direção de evitar a posse. Então, nesse sentido, tem sido uma transição muito ordeira, inclusive, com equipe de transição montada, recebendo os dados, as informações. Então, a gente vê que o investidor estrangeiro se sente mais confortável com o fato de que a democracia não foi desrespeitada e não está a perigo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, porque é importante. E o segundo ponto é que a gente veio criando nos últimos anos, especialmente durante a Covid, uma ideia de que países ditatoriais ou com presidentes muito fortes eram melhores do que democracias, porque eles conseguiam responder mais rapidamente aos problemas que a sociedade estava enfrentando. E aí, o interessante é que a gente olha agora, no final de 2022, o que está acontecendo. A gente tem um presidente que está fazendo guerra, que é o Vladimir Putin, na Rússia, um ditador. E a gente tem uma abertura na China, que foi considerada como um ícone do combate à Covid, fazendo uma reabertura totalmente desordenada. Deu tudo errado, né? Deu tudo errado, com pessoas dormindo no chão, nos hospitais. Então, assim, a democracia é melhor. A gente deveria chegar em 2022 com essa conclusão. Acho que, os dois pontos que eu queria adicionar aqui do meu lado. Bela conclusão. Agora, ministro, o senhor fez um monte de anotação aí. Eu estou curiosíssima. Conta para nós. Não, é, primeiro, salientar fraternamente a doutora Samanta um paradoxo, porque na primeira resposta que eu dei, eu citei a Constituição dos Estados Unidos da América, ela disse que não podia ser invocada, porque lá era como um lá e o Brasil é outro. E agora ela aplica a jurisprudência dos Estados Unidos da América para afirmar a liberdade de expressão no Brasil. Das duas, uma. Ou aplica, ou não aplica. Segundo lugar, me parece que todos aqui concordaram que a liberdade de expressão tem limites, porque todos concordaram que seria ilegal uma manifestação que defendesse o extermínio dos judeus como propunha Adolf Hitler. Então, chegamos à conclusão que liberdade de expressão tem limite. Aliás, me lembra um ilustre jurista italiano que dizia que no Estado de Direito, a própria noção de direito envolve a noção de limite. Muito bem. Mas qual o limite? Não é um extermínio defender o fim da democracia? É só quando eu falo de extermínio de pessoas, extermínio de um sistema político que as pessoas participam para implantar uma ditadura, como estão lá nos cartazes? E aí vem o argumento. Não, mas as pessoas acham que não estão defendendo o golpe do Estado porque elas acreditam no artigo 142 da Constituição Federal. Olha, eu posso matar uma pessoa acreditando que não estou matando. Não é o interior, o subjetivo, que revela a prática criminosa. Fazer o comportamento, o objetivo, a pessoa defendendo, acreditando ou não que defende um golpe, defender a intervenção militar, está defendendo um golpe de Estado. E está, portanto, indo além do que a liberdade de expressão permite no Estado democrático e direito, de acordo com as concepções. Você dirá, não, mas na Alemanha tinha um histórico que o Brasil não tem? Nós não tivemos ditadura no Brasil? Nós não tivemos extermínio de pessoas no Brasil na ditadura militar? Ou será que aqui não houve situações de violência praticadas pelo Estado, em que pessoas foram torturadas, foram violentadas apenas pela sua forma de pensar? Então, portanto, eu insisto. O histórico do Brasil não autoriza uma flexibilização. E eu não quero importar o modelo nos Estados Unidos, como disse a professora Samanta, contraditoriamente. Não autoriza essa flexibilização. O histórico brasileiro não autoriza, como o da Alemanha não autoriza. E como todos concordaram, liberdade de expressão tem limites. E no Brasil, defender golpe de Estado é crime. A liberdade de expressão foi ultrapassada no seu limite. O ministro está fazendo uma referência aos duros momentos da ditadura militar no Brasil, onde a gente teve muitos assassinatos, crimes foram cometidos, fazendo uma comparação com esse histórico do Brasil, que também não autorizaria esse tipo de coisa. Agora, eu vou contar para vocês, em casa, que eu estou numa posição privilegiada. Então, enquanto o ministro falava, eu só vi o Hélio Beltrão fazendo assim com a cabeça. Não, 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 não. Hélio, preciso te ouvir. Não, rapidamente. A gente está discutindo uma fronteira que realmente é complicada, que é o que configura uma ameaça iminente. Uma ameaça iminente é quando você pode levar a cabo uma violência contra uma pessoa e está falando isso. Isso é uma ameaça iminente. E esse seria o limite da liberdade de expressão. Eu nem chamaria de limite da liberdade de expressão, ministro, porque isso aí já é um crime. Você já está cometendo, por convocar uma violência contra alguém, de forma clara e presente, já cometeu um crime. Mas todo o resto, não. Então, se essas pessoas lá, que são pacíficas, acreditam, pode ser na tese de que o artigo 142 quer dizer uma coisa, e o senhor está dizendo que eles, no fundo, estão defendendo o golpe, defender um artigo constitucional, tudo bem, mas isso é uma interpretação. Elas não estão propondo nenhuma violência, de forma alguma. Estão pedindo ajuda lá para as Forças Armadas. E isso não ultrapassa a fronteira de se representar uma ameaça iminente. Essa que é a diferença, a gente fica aqui discutindo, mas é isso que a gente está falando. Qual é a fronteira? É ameaça iminente? Então é crime. Não é ameaça iminente? Não é crime. Agora eu tenho uma provocação muito boa para a Samanta. O Hélio está subestimando o poder das ideias, o poder que a mobilização pode provocar sobre as pessoas? Porque se você tem um monte de gente chamando por uma ditadura militar, e a ditadura militar trouxe os efeitos que trouxe no Brasil, qual o poder de uma ideia? O poder de uma ideia é muito grande, mas eu acho que o que o Hélio está colocando é justamente essa necessidade de que limite. Ou seja, eu tenho liberdade de expressão, e a Constituição coloca isso de uma maneira bastante clara, até porque, como colocou o ministro, o histórico da gente assegurar a liberdade de expressão na Constituição e a Constituição trazer expressamente a proibição, a censura e a licença, vem justamente de todas as limitações que a liberdade de expressão passou durante o regime militar. Então, a liberdade de expressão hoje é uma conquista e um dos pilares da democracia. Eu não tenho democracia se eu não tiver liberdade de expressão. Enquanto eu estou no mundo de ideias, pensar não pode ser crime. Ou seja, isso só vai ser crime se do meu pensamento existir um risco de um perigo iminente de uma ação concreta, ou seja, de matar alguém nesse caso. O que a gente está neste momento, e é o meu entendimento, é que enquanto as pessoas estão lá se manifestando pacificamente, isso deve ser garantido. A partir do momento que isso representar uma ameaça de uma ação concreta, aí eu concordo que há a necessidade de agir. Mas enquanto elas estão ali pacificamente, eu entendo o que é o exercício da liberdade de expressão. Na verdade, acho que todos nós aqui, a discussão é quanto ao limite, ou seja, qual é essa barreira de que eu ainda estou protegido pela liberdade de expressão e quando eu efetivamente estou incitando um crime. A nossa visão, que parece minha e do Hélio, é de que enquanto isso ocorre de maneira pacífica, isso não é só o direito à liberdade de expressão, mas o direito de reunião e de manifestação que a Constituição assegura. Ou seja, me permite, na opinião dos dois... Por favor, ministro, a provocação da Samanta, qual é a barreira? Não, veja, eu vejo uma contradição no raciocínio de ambos, porque se pessoas pacificamente se reunirem hoje defendendo a discriminação dos judeus, sem que exista um risco deles serem discriminados, para eles isso não seria crime. A questão não é essa. A questão é, objetivamente, se eu posso apregoar um crime, se eu posso defender uma situação criminosa, porque quer crime e atacar a democracia? Está no Código Penal hoje. Essa é a questão. Eu não posso fazer isso com risco ou sem risco. Eu não posso defender práticas criminosas em manifestação. É o limite do direito de liberdade de expressão. Em síntese, o que é esse perigo iminente? Você quer analisar essa questão de perigo iminente? Nós tivemos um presidente da República que pediu a intervenção no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos um presidente da República que praticamente conclamou o golpe. O que mais querem para que isso não seja colocado como uma situação grave? Tivemos milhões de pessoas apoiando manifestações desse tipo de Jair Bolsonaro. Isso não é risco? Não é risco para a democracia? Por que 10 pessoas dizendo que tem que haver um extermínio, uma discriminação, que seria crime e aqui não seria? Há uma contradição de premissa no raciocínio de vocês. É tão criminosa a situação daqueles que defendem a discriminação dos judeus e o extermínio como é criminosa a propagação de crimes daqueles que defendem o fim da democracia. O artigo 142, com todas as vendas, há dois juristas que defendem isso. Nunca permitiu que as forças armadas pudessem suprimir a democracia do Brasil. Nunca permitiu e isso nem permitirá, porque isso é um contracesso com o próprio princípio do Estado Democrático e Direito. Então, se as pessoas acham que o artigo diz isso, isso não lhes dá o direito de defender um golpe de Estado, uma intervenção militar. Não lhes dá esse direito. Eu posso acreditar que o artigo 121 do Corpo Penal não diz que matar é crime. Mas ele é, objetivamente é. O subjetivo não se confunde com o objetivo. E a incentivação do crime, a incitação ao crime é um comportamento objetivo, independente do que as pessoas pensem ou deixem de pensar.